Música Borracheiro, o melhor amigo do motorista. Pode ser o melhor amigo ou o pior inimigo também, né? Depende da relação que você tem com o borracheiro. O Adley tá de brincadeira. Já foi socorrido várias vezes pelos borracheiros. Aposto que você aí, do outro lado da telinha que dirige, também. Música Pra quem não entende do assunto, olhando, parece um pouco complexo. Você só pra levantar o pneu do chão, agora pra desmontar é jeito. Tem que ter o jeito dele, se não tiver, não consegue desmontar de jeito nenhum. Será que eu levo jeito? Me chamaram pra ajudar a trocar o pneu de um caminhão. Vai vendo. Aí a peça fica aqui pra dentro. É isso, eu tô na posição certa? Vai. Música O cara vende camisa social pra borracharia. E o povo quer que eu coloque a mão na massa. Então, vou trocar de roupa, colocar uma camiseta, porque o negócio aqui suja, viu? Agora sim, divinão borracheiro. Chama no zap que eu resolvo o seu problema. Mas chega de conversar borracha, vai. O serviço me chama. Aqui e aqui. Música De perto parece meio difícil. De longe, parece que tá perto. Mas eu não desisto fácil. Fui recebendo as instruções e fazendo o negócio. Se vai ficar bom, é outra história. Música Parece que deu certo. Solta as palmas aí, Edição. Música O povo da academia agora, os crossfiteiros, estão na mania de ficar carregando pneu. Você acha que eles servem pra ser borracheiro também? Rapaz, se eles der conta, pode vir, porque aqui a academia só tava aqui, beleza? Dia a dia aqui, tem dia que nós pega das sete da manhã e sete da noite. O que você tava falando, hein, Cleidon? A diferença do borracheiro com o dono da borracharia. O borracheiro aqui é fininho, porque o serviço já é uma academia. O dono da borracharia só fica olhando o jeito que tá. Cheio de pneu. Cheio de pneu, olha pra você ver. O pneuzinho aqui tá grande, olha aqui. O Edmário chegou aqui com o caminhão dele, com problema, e me chamou pra ir lá ver. Ele achou que realmente eu era borracheiro, Edmário. Tava com o uniforme, ué, né? Borracharia, né? Aí eu achei que você era, ué. Você achou que eu era um borracheiro disfarçado de repórter? Isso. Mas vem cá, será que um borracheiro tira uma grana boa no mês? Fiquei interessado. Você quer trocar de profissão comigo não, Magro? Ah, eu acho que aqui tá melhor. Você não falou quanto é que você ganha? Olha a Sebastiana chegando aí. Chegando e representando. Tem gente que faz piadinha, fala que mulher não sabe dirigir. Coisa nenhuma, né? Mulher dirige até caminhão. Com certeza. As mulheres hoje tá falando com a do mercado aí, né? Ainda tem uns 10 anos já que eu dirijo, né? Muito bom. Futuramente quero ser carreteira. Vou deixar você atender o cliente então. E a gente vai ficando por aqui. Não, não, não. Pera aí, ué. Tem que terminar o serviço, ué. Eu te avaliei bem, você tirou o pneu do rapaz, como é que o rapaz vai embora? Ah, e pra colocar de volta? Tem que colocar de volta, o rapaz tá esperando, hein? Não vou colocar. Bora lá. Tem que colocar. Tchau, tchau.